O RIPARDO Se prepara novinha pra fazer o aquecimento É bumbum pra cá Bumbum pra lá Bumbum pra cá Bumbum pra lá Bumbum tremendo 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 Ganicia tá trazendo Um novo movimento O ribardo tá trazendo um novo movimento Se prepara, novinha, pra fazer o aquecimento Se prepara, novinha, pra fazer o aquecimento É bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum tremendo, bumbum tremendo 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 Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum tremendo Bumbum tremendo E bom bom tremendo E bom bom tremendo